Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal O Rei do Mel. Forte abraço, Deus abençoe. As nossas orações, elas continuam para as suas vidas, ok? Então, Deus abençoe a todos, tá? Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês que às vezes não tem condições para fazer uma estrutura para colocar as caixas de abelha, mas você tem madeira em sua casa. Então, hoje eu vou mostrar esse processo, ok? Que eu tenho vários modelos, né? Estruturas para colocar as caixas. Então, hoje eu vou estar mostrando uma delas, uma alternativa se você não quer gastar, pessoal. Se você não quer ter custos, mas você tem madeira, ou pode adquirir com seu amigo, com seu vizinho, madeiras. Ok, pessoal? Aí, ó, feirão no nariz, ó. As abelhas aqui não estão de brincadeira, pessoal. Mas quem mandou ser narizudo, né? Então, fique ligado aí, pessoal. Antes de tudo, eu quero fazer um convite especial para você. Pessoal, como é no meio do apiário, você vai precisar fomegador, vai precisar martelo, vai precisar picareta, né? O picão e uma marreta, né? No meu caso, é um cabo de fero, ele não quebra mais. Olha só, pessoal. Então, essa estrutura, ela é feita com uma madeira de lei, né? Uma madeira de cerno. Era uma antiga construção. Foi colocada essa estrutura, onde vai a caixa em cima, pessoal. E olha a firmeza disso. Olha aí, ó. Fazendo força aqui, não mexe mais. Está calçada com pedra embaixo. Foi fundada mais ou menos uns 30 centímetros com a mareta. Então, a caixa, pessoal, ela vai em cima aqui, né? Só que, claro, né? Precisa colocar um telhado bom, né? Precisa ser um telhado muito bom. Olha só. Aqui um exemplo bem básico, ó. Como ficou aí. Está bem firme a caixa, calçada com pedra. Olha, tem essas cadeiras aqui, pessoal, que se encontra em entulhos, né? Fero Velho. Olha aqui uma outra caixa que há poucos dias foi colocada. Então, é isso aí, pessoal. Eu deixei aí minha dica, né? Uma estrutura simples, barata, né? Para se colocar as caixas de abelha. Como aqui, por exemplo, pessoal. Aqui é uma cadeira. Era uma cadeirinha aí de sala. Foi tirada a almofada e foi colocada a caixa. Então, é bem fácil de fazer, pessoal. Então, aí, forte abraço a todos. Deus abençoe e até o próximo vídeo.